Bom, estamos em semana de estreia aqui no BG Manhã e o apresentador Celso Zucatelli da Record TV mandou um recadinho aqui para o Balanço Geral Manhã da TV Atalaia, desejando sucesso nessa nova jornada. Vamos acompanhar. Atenção Aracaju, olha aqui, Celso Zucatelli passando aqui de São Paulo para mandar um beijo carinhoso e para avisar que a Tamires Francis está chegando para comandar o Balanço Geral da Manhã. Olha, eu vou até colocar a gravata para ficar mais elegante para fazer esse vídeo. Então, Tamires, sucesso e boa sorte para você. Arrebenta! Um beijo, a gravata ficou ótima.